Fala galera, aqui é o Moos Mike, junto com o Peck e mais um vídeo de Happy Wheels. Fala galera, aqui é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Happy Wheels. E galera, se você gosta de Happy Wheels, deixa em favorito e conferir na descrição do vídeo mais episódios. Temos mais de 25 episódios. Tem mais de 25 episódios de todos os episódios, mas como outro moço, vamos começar aqui com um mapa chamado 3.000 pés, falso barba. 3.000 pés? Você tem 3.000 pés aí na frente. Fita, é pé inglês, por que eu sei? Vamos ver se você vai cair. Ah, sério que é? Tem que fazer aqui. Tem que sobrever. Eu acho que talvez você tenha morrido. Tive uma ideia, vamos lá. Isso vai pra legal, hein? Da hora, né? Tem um desafio ali, hein? Tô vivo ainda, só que minha perna tá no olho aí. Sai daqui, perna. Sua perna tá te travando ali? O que tá te travando aí? O que tá, moço? Sua perna só tá me amortecendo a queda pra eu não morrer. Quando chegar naquela beiradinha, sai que aí confia. Ah, eu tenho um colinho, agora não tenho como cair mais, hein? Isso, eu vou de novo, eu vou de novo. Mas eu tenho uma ideia agora, eu tenho um plano. O Max tem quando eu tenho um plano ou eu tenho um plano? Não tem que fazer esse inimigo pra eu cair doido também, não, né? Segura, estranho, homem. Peraí, eita. A perna travou ali. Na cabeça, você ama? Vou ganhar! Vou ganhar! Caraca, falei assim. Feito pelo Alex ainda? Olha, tem Star Wars ali, né? Star Wars, eu acho. E ele é... Já morri já pra testar a lâmina aqui, menino. A lâmina tá fiada mesmo. Ah, essas brincadeiras tão bonitas, né, galera? Pelo amor de Deus, hein? Peraí, galera, eu e a minha maldição. Eu matei o cara ali já, ó. O Tommy tá maluco. Nossa, eu tô violenta isso aqui, hein? Olha o tanto de sangue, tá pior que aqui o Bill desse. Sai desse vaso, hein, véi? Nossa! Peraí, galera, vamos lançar aqui. O cabo da faca é... O cabo da faca é mais afiado que a própria faca. Vamos conseguir. Tira a faca da criança, porque a criança não pode usar a faca. Objetos cortantes. Você matei o cara ali, ó. Segurei o pézinho ali. Vai fazer isso aqui, galera. Cai aqui. Sobe exatamente aqui, ó. Já põe mais no gordão aqui, ó. Caiu em cima do vaso. Nossa, cai aqui em cima. Peraí que eu acertei ele, hein? Rapaz... Peraí, ele tá com o pé em cima do machado. Esse aqui vai ser difícil. Verdade, eu tô estranhando um pouco a posição dele. Viu? Viu? Agora é o boss. Eu peguei esse machado pra matar o boss. Que velho vagabundo? Nossa! Sai daí, papai Noel! Sai no... Viu? Entrou no meu e saiu no dele. Entrou no meu e saiu no dele. Olha a frase que o cara me fala. Entrou no meu e saiu no dele. Apesar de te dar a frase. Isso aqui, deixa na posição certinha, hein? Não gostei disso aqui não, hein? Eu gosto de descobrir qual a posição que eu devo apertar. Enfim, vamos lá. Eita. Cordão umbilical, olha isso. Olha. Pai, segura aí, véi. Nossa, eu segurei na bola, não. Eu segurei na pelota, véi. Ganhei! Sabia o que eu tava fazendo? Aquela pelota, lembra de falar. Pelota? Eu não fui espanhol. Ai, ai, vou pra próxima. Isso aqui foi fácil, hein? Rato Borrachu do Rope? Que que é isso? Será que é aquele youtuber, Rato Borrachu? Manda um salve pro Eduardo Ferreira. Acho que é, hein? Eu vou jogar no mapa do Rato Borrachu. Vamos embora, Rato Borrachu. Nossa, isso aqui é bem assim. Isso aqui é o bichão, hein? Manda um salve pro Eduardo Ferreira, hein? Salve, Eduardo Ferreira. Uuuuuh! Até pego. Nossa. Esse braço não. Tá escrito grab. O que você vai fazer sem o braço? Ah, vamos de novo. Eduardo Ferreira? Não, eu só falei esse mapa que ele fez, hein? Peraí, agora eu fiquei bravo. Mas aqui foi um brasileiro. Uh! De ponto cabeça mesmo. Não vai funcionar não, hein? Não vai. Quebrei a perna, mas não quebrei a mão, viu? Falei que tinha que ser ponto de cabeça. A perna, você não tinha no Rope Swing, não. A perna, quanto menos perna você tem no Rope Swing, melhor. Nossa, de ponto cabeça de novo, é essa outra perna. Você vai perder? Perdi agora. Bem da hora os novos aqui, hein? Da hora, hein? Pronto, aqui. Eita. Pessoal de espaço. O que tem que fazer aqui? Ai! Pode ficar aí, Tommy. Você virou um lindo abajur. Peraí. Nossa, os pirões estão do Tommy, hein? Escondíssimo do Tommy, hein? Você virou o Tommy pra servir de escudo aqui, hein? Rapaz, caraca, esse aqui é violento, hein? Esse aqui é o bichão, hein? Boa. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. TV? Corro da TV? Ah, não. Nossa. Que isso? Eu sabia que você não podia conseguir. Sabia mesmo que não tem como, não, hein? Cara, como que ele sabia disso? Ele é um astrônomo? Acho que é, hein? Imagina se eu consigo, hein? Bottle Run. Agora, Bottle Run, todo mundo consegue, né? Todo mundo conhece, né? Caraca, que velocidade que ele teve, hein? Oh, God. Tô vivo ainda, tô vivo ainda. Não, achei. Nossa, levou na boca, hein? Oi, foi bonito essa desarmada, hein? Você até matou o cara ali do fundo, se não me engano. Matei não? Matou mesmo, matou. Você deu aqui uma checada para ver se ele estava firme? Não, você viu quase. Esse velho me atrapalhou. Nossa, o que que você aconteceu? Matei não, só enfiei a espada ali e enxergue essa moeda zona aqui. Vai ser difícil, hein? Quais são as chances da... Galera, eu vou sair desse pouco. Eu não aguento pouco mais, não. Não, vovó, você roubou o extra aqui só para finalizar. Não gosto de finalizar na perdura, não. Perdura. Vem cá, velho. Vem cá, homem. Vem cá! Peraí, que isso aqui não deu certo, não. Tem que ser uma guerra. Isso aqui é um western, moço. Peraí. Jogo um para baixo. Nossa. Tá com chave de ouro, moço. Se você ficar spike. Ixi, spike falou. É tenso, hein? Peraí. Eu vi. Eu vi os seus acusperos se repartindo do seu crânio. Peraí, deixa eu ver. Agora eu ganhei, agora eu ganhei. Nossa, aqui, spike falou. É louco, hein? Ganhei, falei para você que ganhei. Que cagada do caramba, hein? Nossa. Que cagada do caramba. Esse aqui, nossa, demorou o spike falou. 7 segundos só de queda. Mas é isso, galera. Espero que você gostasse desse vídeo aqui de Happy Wheels. Caso você gostasse, deixe o like. Siga no canal caso não é inscrito. E veja pra eles os vídeos de Happy Wheels, que foram bem legais. Sim, galera. Até a próxima.